Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz, lá vem ele. Daqui a dois dias estaremos entrando no mês mais sensibilizador do nosso calendário. Porque querendo ou não, nós somos arrastados pela vibração que impera. E essa vibração geralmente é uma vibração de alegria com laivos, com pequenas mesclas de melancolia em alguns. Porque são datas que nos remetem lembranças, pessoas, situações que poderemos estar vivenciando ou não. E há muitos anos eu sempre digo aqui a vocês, pela informação que tive, de que se consagrou o 24 e é quando Jesus mais se aproxima da terra. E nós, em especial, da Cidade da Luz, temos a misericórdia de... Frei Carlos está ao lado de Francisco e de mais 999 espíritos, que são mil espíritos do mundo inteiro, orando em benefício da humanidade e das pessoas. Quando Frei Carlos me disse isso, também há muitos anos, eu virei e disse assim... Mas Frei Carlos, tudo bem que o senhor é assim com Francisco, é natural, a gente entende a amizade do senhor. Mas na hora lá, o senhor lembra da gente, assim, lá da Cidade da Luz, né? Ele fala assim... Ô Francisco, dá uma olhada lá, aquele povo. Ele sorriu e disse... Mas o objetivo é orar pela humanidade. Eu sei, Frei Carlos. Mas será que não tem um momentozinho assim que o senhor seja egoísta? Ele sorriu e disse... Sempre temos um tempo com ele antes das orações. Me respondeu positivamente. Então, para que nós possamos estar sempre nesta, nesta vibração, ou buscando essa vibração, eu penso que necessitamos ter um cuidado maior ainda neste mês. E parece que isso se perde, porque a gente fica preocupado com os presentes, o dinheiro que não vai dar para comprar o presente, e a gente começa a pensar em que, em doutor fulano, doutor fulano, a gente tem que dar um presente ao doutor fulano. E doutor fulano é rico, então tem que dar um presente caro. Ah, mas olha, mas tem a empregada... Não, essa aí a gente dá qualquer coisinha, qualquer lembrancinha a gente dá ela, não tem problema não. Quer dizer, é até uma inversão, não é? Porque quem menos precisa, ganha o mais caro, quem mais precisa, ganha o mais barato. Mas tudo bem, são as convenções sociais, mas isso gera angústia, isso gera desencontro, isso gera uma inquietude. E a proposta é exatamente o contrário, a proposta é a gente se aproximar mais e mais e mais da energia sutil deste Natal. A proposta é esta, a proposta é esta, a compreensão de que se eu quero vivenciar o Natal em paz, eu tenho que começar a me organizar emocionalmente agora, agora, para este bafejo espiritual superior nos alcance. É muito importante esta atenção, esta preocupação. Por isso, está tudo bem, veja qual vai ser a roupa, veja tudo, mas procure estar sempre muito tranquilo. Procure diminuir o ritmo, procure dar freio à agonia. Procure estar, mais do que nunca, numa vibração superior, para receber o auxílio superior mais efetivo. Raciocine, pense nisto aí. Como você fará para realmente estar numa vibração mais tranquila? E eu pensei, por conta disto, de propor a vocês o seguinte, eu vou botar esta música agora no início. Não, não, não pode ainda não, segura aí. Passe a cantar, olá, nesses dias, músicas suaves. Passe a ouvir músicas suaves, músicas que mexam com sua alma. Não quer dizer que sejam músicas tristes, não. É uma forma de você se sensibilizar também. Quantas vezes vocês não ouviram uma música e se arrepiaram com aquela música? Foi a vibração. O choque de vibração com o seu campo vibratório. Então, pense. Eu escolhi uma, pra mim. É esta. Apaga aí, por favor. Cante a canção. Cante a canção. Que vem do coração. A sua canção, a canção da sua vida. Aquela que representa a emoção. Cante como puder. Não pense. Ei, fica envergonhado, constrangido. Cante sempre. Lembre do nascimento dos seus filhos. Alguma coisa bem positiva. Que você tenha uma ligação com a música. Então, busque essa música. Que o mundo vai ser melhor pra quem. Para só pra poder te ouvir. Cantar. Vocês conhecem? A canção. Eu acho que ela traz leveza pra alma. Não é? A canção. O amor. Com paixão. Qual é a sua canção? Cante, Deus vai sorrir. Deus vai sorrir com o que você estiver cantando. Pra você e pra mim. Pra quem vai estar perto de você. E vai se sentindo, entrando. Entrando na energia. Cante, Deus vai sorrir com o que você estiver cantando. Cante, Deus vai sorrir com o que você estiver cantando. O mundo vai ser sempre melhor. Pra quem obede ouvir. Então, comece a fazer essa proposta. E sai a cantarolando. E vai sentindo a harmonia. Então, veja. Veja a sua música. Escolha. Escolha o seu processo. E faça disso. Vocês sabem. Tem uma historinha que o empresário contou. Muito interessante. E que vai servir como um exemplo e ilustração. Pra que nós não nos percamos. Nesse processo. Agora pode ligar. Isso. Não sei o que é que ficam fazendo aí atrás. Dormindo. Então, todo esse processo pode, dizia essa empresária, deturpar, criar desarmonia por bobagem. E ela contou que era oito horas da noite, ela saia com o marido. Iam pra uma festa. Era uma festa dessas de confraternização. E aí, é claro, ela antes se apropriou do local, olhou no Google Mapa, viu onde era o endereço, tudo certinho. Tudo certinho. Aí ela saiu com o marido. E aí vão, coisa e tal, trânsito pesado. Aí chegou em determinada avenida, ela disse, olha, pelo que eu vi, você agora, amor, vira aqui à direita. Ele disse, não, não, não é à direita, não. É à esquerda. Ela disse, olha, eu vi à direita. Aí ele virou à esquerda. E aí, ele foi, foi. Quando chegou a certa altura, ele virou e disse, é, eu entrei no lugar errado. Eu acho que era à direita mesmo. Ela sorriu. E disse, mas não se preocupe, a gente pode chegar um pouco atrasado. Mas a gente chega. Aí ele virou e se aborreceu. Por que você não me disse, não insistiu? Que eu estava, é assim mesmo, né? Que eu estava entrando no lugar, você não acredito? Você ficou calado e pronto, agora vamos nos atrasar todos. Eles iam se atrasar, Porque ela não insistiu em dizer que ele entrou na rua errada. E ela virou e disse assim, Você sabe por que, amor, eu não insisti? Porque já estávamos à beira da discussão. E entre ter razão e ser feliz, eu optei por ser feliz. Porque se eu brigasse e acabar a nossa noite, estamos indo para uma confraternização de fim de ano, E não teria sentido. Ele parou, Olhou para ela e disse, me desculpe. Ela sorriu e disse, está desculpado, Mas eu sei que da próxima vez você vai fazer igualzinho. Então, é isto mesmo. Nós buscamos ter razão. Buscamos ter razão, buscamos, Queremos porque queremos ter razão. E aí discutimos, Para que o outro reconheça que temos razão. E o pau canta, Daqui a pouco está xingando. Maldito dia, eu não devia sair de casa. E aí se perde tudo. Então, realmente, Em se ter razão, nesse sentido, Dessa busca para que o outro, Humilhado, Reconheça o erro. É preferível ser feliz. Ah, como é difícil, né? Sorrir, E deixar seguir. Quantas vezes isso não vai acontecer daqui para a noite de Natal? Na véspera, na véspera do Réveillon. Quem já não teve um momento desse aqui? Olha, vamos chegar atrasado, Porque você está demorando para se arrumar. Óbvio, vai estar um trânsito, coisa e tal. E aí pronto, aí fica aquela coisa pesada. Então, olha, Já para estar nesta sintonia, Ao invés de querer ter razão, Queira ser feliz. Pelo menos em dezembro. Só em dezembro. Certo? Depois, pronto, você volta a sua perturbação, O seu desequilíbrio. Certo? Sem problema algum. Geralmente, nós sabemos que as pessoas Não querem fazer O... Não querem ser convencidas, Não querem encontrar o que seja o melhor caminho. Elas querem convencer, Querem pôr as ideias delas, Querem pôr a vontade delas. Geralmente é assim. Não é verdade? Então, olha, Mesmo você percebendo isto, Relaxa. Relaxa. Deixa lá. Pelo menos só em dezembro. Só em dezembro. Depois você... Você deixa. Deixa fluir. Deixa. Diz que em uma sala de aula, A professora já estava assim, Agoniada com essa ideia. Vocês vejam que absurdo, de fato. Não é? De falar que... Ah, besteira, bobagem, Quem fala é português e loira. A professora estava aborrecida com isso, Marisabel. Estava aborrecida com isso. Não é? Aí chegou assim, olha, Eu quero acabar com isto aqui na sala de aula. Eu quero acabar com isto aqui, Eu vou acabar com isto aqui nessa sala de aula, Porque isso não vai mais continuar. Tanto que... Manoel Joaquim, faça o favor. Aí foi o garoto. Me mostra aqui no mapa, Onde fica a América do Norte. Aí, Manoelzinho, Quinzinho, Apontou aqui. Aí, professor. Aí! Ora! Agora vem cá, minha filha. Você, a lourinha. Vem cá, Celestina. Aí, chegou Celestina. Sim, professora. Agora me diga, Quem descobriu a América? Manoel Joaquim, professora. Quer dizer, aí você pode muitas vezes falsar uma situação, mas não adianta, você não vai conseguir. Então, desde que a vida tome os seus rumos. Muito cuidado nesse período, né? Com que você disser, porque você tem aquele princípio, que você diz o que pensa. Você tem esse princípio, eu só digo o que eu penso. E quando você diz, você diz de uma forma agressiva, grosseira, não precisa confessar para ninguém. Mas, você é meio mal educado, meio mal educada, não é? Então, aí acha que dizer o que pensa é impor. E aí acha que você tem que ser impor. e ele dava porrada e ele assim malhadão, fortão e todo mundo que chegava sabia disso que não podia chamar o sujeito de pescocim aí chegou um bêbado aí o pessoal gosta de brincar com um bêbado pensando que por estar bêbado é bobo aí o bêbado chegou e disse assim eu quero uma caipirinha aí eu falei, mas olha vamos fazer o seguinte você pague o que me deve que eu lhe dou a caipirinha eu não tenho dinheiro para pagar não então faz o seguinte você está vendo aquele cidadão ali? vá lá e chama ele de pescocim se você chamar eu lhe dou todas as caipirinhas que você quiser ele olhou aquele forte que tem um braço maior do que minha perna é aquele mesmo eu não só vou chamar como eu vou dizer que é mesmo aí todo mundo assim é doido é doido aí ficou na expectativa aí lá foi ele o cidadão estava sozinho era de poucos amigos ele chegou amigo como é que você está? ele disse, estou bem que pescaria boa aquela nossa, hein? pescaria? sim que nós fomos fazer lá no rio que pescaria boa e você é um é um bom pegador de peixe ele disse, olha não lhe conheço não fui a pescaria alguma com você não pesco nada hein? é isso que eu estou lhe dizendo ah, mas você pescou sim pescou sim viu? aí saiu aí chegou para o cidadão e o cidadão lá fortão ainda levantou e disse ele é maluco então você pode dizer o que você quer buscando jeitinho você pode até xingar o outro você está usando palavras que firam as palavras olha um diamante bruto ele pode adornar uma alma uma pessoa e deixar feliz ou pode ser uma arma tudo é a forma como você oferece você pode oferecer com carinho ou você pode atirar e assim são com seus sentimentos com seus valores com as suas com seus conceitos com as suas reflexões é assim então procure ter esta esta preocupação o que eu vou falar e como eu vou falar olha nós estamos sempre levantando dificuldades das pessoas estamos sempre apontando seus erros com coisas do tipo assim você não era assim você mudou e aí sempre estamos lembrando isso você não era assim você mudou quando eu lhe conheci há 30 anos quando eu lhe conheci você era diferente claro não é então temos o hábito e aí vamos as pessoas para nós vão sempre piorando vocês já se deram conta disto? você sempre vai achar que as pessoas estão piorando e você vai estar sempre reclamando as mesmas coisas aí você vai lembrar a pessoa que reclama você sempre disse isso com uma semana que nós nos conhecemos você já disse que eu era diferente que eu estava diferente e depois não parou mais é sempre é realmente sempre assim então procure nesse momento que nós estamos com essa proposta descobrir os valores da convivência tá a pessoa pode ser intransigente aborrecedora mas não tem uma coisa que você possa ver e realçar não eu sei que é difícil porque muitas vezes a coisa ruim negativa vem assim de chofer bate de frente aí você vocês nessas horas vão até lembrar é muito difícil mas como é que diante de um negócio desse aí eu vou ficar sorrindo para essa miséria e achar que não está acontecendo nada é difícil então saia de perto sabe aí nessa hora até para a pessoa ficar desbaratada você diz assim olha eu vou ouvir medrado viu dá licença aí sai a pessoa não vai entender nada sabe mas você sai então procure ver isto procure ver esse ideal esse ideal da convivência porque há coisas que como é que você vai mudar diz que uma numa reunião assim de esse negócio tipo vigilante de peso não é que vocês vão não é e e comece depois não dá certo não é agora a moda é Ravena não é a moda é Ravena aí você vai não sei o que não é e e é tão interessante porque a coisa é matemática não é a quantidade de calorias que você come que você põe para dentro você segura eles aí por favor para não estar assim chamando a atenção das pessoas são lindinhos fofinhos mas estão estão dispersando então nós eu me perdi isso isso então nós sabemos que a questão é matemática a quantidade de calorias que você vai para dentro se você não dissipa vai fazer o que acumular e elas adoram se acumular por onde por aqui aí você vai se expandindo vai se expandindo e você não abre mão o o cinto já está puxando um buraco mais para frente mas você acha que é uma questão de princípio você vai manter o mesmo buraco porque você acha que mantendo o mesmo buraco você se ilude a balança está dizendo você engordou mas você mantém puxa aí você termina fazendo duas barrigas né de cima e de baixo né mas a coisa fica ali atochada eu fico vendo determinados corpos que me dá a impressão que a alma está assim ó para sair sabe olha não se aborreçam comigo porque eu também eu já estou nessa do apertar o cinto também eu na minha viagem engordei 4 quilos só consegui perder 2 ainda tenho 2 para perder as pessoas falam assim mas Neto perder 2 quilos que bobagem é melhor perder 2 do que deixar para perder 20 sabe então eu estou aí mas é um diabo é uma tentação é uma tentação eu agora mesmo vim esse final de semana de poços de cauda super cansado ganhei assim uma cesta da Cacau Show aí eu ah miséria mas vou resistir já abrindo vou já estava na boca eu disse mas só um só vai ser um só vai ser um sabe aí a gente vai se convencendo olha como nós sabemos nos fazer convencer e sermos conosco mesmo tolerantes que papai Joãozinho também não vai fazer diferença nenhuma eu não vou comer mais de um vou comer só um sabe porque também não posso levar assim na ponta da faca não aí você come um daqui a pouco vem um outro daqui a pouco vem um outro daqui a pouco vem um outro aí a consciência pesa mas o estômago já está cheio não é então quer dizer é uma questão é uma questão matemática então procure sempre procure sempre entender que mesmo diante mesmo diante dos desafios maiores como o da convivência tem alguma coisa que você pode puxar pra você tem alguma coisa que você pode trazer e valorizar ah Medrano a gente não pode estar dizendo elogiando não porque se não ó monta você tem razão em parte você tem razão porque diria dona romana quem acha a mola empurra o dedo sabe mas é verdade se você vai pegar assim num pudim sabe fica assim aquela tentação assim você empurra o dedo mesmo na zorra então claro mas você já conhece com quem você convive e o importante não é o que parece ser é o que você quer que seja não fale do seu coração se a outra pessoa não quiser bem usar isso problema dela mas você faz realmente a sua parte então a nutricionista estava nessa reunião e dizia vocês sabem né de alimentos que são perigosíssimos para o corpo vocês sabem disso vocês sabem que o refrigerante corrói a parede externa do estômago e todo mundo assim batata frita colesterol ruim vai lá para cima e todo mundo confirmando então são venenos que nós colocamos para dentro do nosso organismo e depois não se dissipam facilmente mas tem um alimento que este é perigosíssimo é muito danoso porque você o come e ele ainda fica ali anos a fio gerando problemas gerando mal estar gerando dificuldades para você quem pode me dizer qual é esse alimento aí um cidadão levantou o dedo só ele todo mundo olhou assim poxa eu não sei que alimento ele levantou pois não qual é o alimento bolo de casamento não é o bolo em si você entendeu né Celeste o confronto então já que está aí você não está com a intenção de mudar então vá vá se adequando vá se ajustando vá vá se situando ao lado de quem tem um compromisso de reajuste com com você e para encerrarmos deixe-me dar um conselho aqui ninguém segue conselho né ninguém segue conselho eu tenho essa filosofia ninguém segue conselho você vai pedir conselho mas você já sabe o que vai fazer como quer fazer e não adianta a pessoa pode falar de forma diferente você não vai seguir não vai seguir você vai seguir o que você quer o que você decidiu é sempre assim é sempre assim é sempre assim mas de qualquer forma eu vou dar esse conselho a vocês não viva apenas principalmente agora em dezembro tudo nosso agora é concentrado para dezembro focado no seu ego o que é ser focado no ego não se sinta o mais importante da família não se sinta credor de todas as gratidões familiares profissionais de amizade não não se sinta cobrador de ninguém e nem se arce desmerecedor porque não foi lembrado porque se foi lembrado não foi lembrado com o presente que você achava que devia receber não não cultive pelo menos só só em dezembro só em dezembro você não viva apenas em função do seu do seu ego interessante quando o Frei Carlos me propôs esses pontos assim para nós refletirmos juntos ele ele fez o seguinte comentário toda vez que nós nos sentimos centro nós temos vantagens e desvantagens a vantagem todos vão estar ali a nossa mercê e a desvantagem porque estamos no centro de todos também estaremos no centro das baterias negativas de todos aquela coisa o que ele quis dizer é aquela coisa assim de no ambiente da família todo mundo ali sorrindo mas na moral vocês não acham que lá por exemplo sua nora pensa assim dona fulana se acha assim a rainha da família aí quando você passa por ela ou então você com sua nora depois que ela fez o meu filho ela está pensando que é a rainha da escola de samba sabe aí a mesma coisa ela diz o quanto você é bonita filha eu estava aqui pensando você é tão linda sabe mas é isso mesmo até as pessoas que nos amam as pessoas que nos amam certo diz que um casal estava completando 60 anos de idade e 30 anos de casamento no mesmo dia então estava assim aquela aquela comemoração mas aí de repente no meio do salão uma luz assim no fundo aí a a senhora virou assim ô meu filho olha aquela luz ali no nosso jardim o que será e eles foram lá era uma fada madrinha por isso que nesse momento também de dezembro temos que ter muito cuidado com o que vamos pedir aí o casal chegou perto aí a fada madrinha disse é festa 60 anos que vocês estão comemorando 30 de casamento de harmonia de companheirismo então eu tenho a missão de satisfazer um desejo de cada um de vocês aí a mulher virou assim ô ô ô ô fada madrinha que alegria que emoção eu nunca imaginava um negócio desse olha eu quero assim uma viagem em volta ao mundo em volta ao mundo em seis meses nos melhores hotéis visitando as melhores capitais do mundo aí a fada madrinha pegou lá vareta bom e pronto deu ali o pacote de viagem tudo pronto viagem primeira classe hotel dez estrelas tudo aí eu falei agora você meu amigo aí ele ele virou e disse assim ô minha filha me desculpe mas uma oportunidade desta só aparece uma vez na vida não aparece todo dia não então olha você me perdoe mas olha fada madrinha eu quero uma mulher trinta anos mais nova do que eu a esposa se revoltou eu pensando na nossa viagem você vai abrir a fada madrinha você quer mesmo tá pedindo com fervor estou eu quero você eu sinto muito eu sinto muito mas você tá bem caidinha eu não tô mais aqui pra poder ficar dando uma de enfermeiro não sabe então eu quero uma mulher trinta anos mais nova do que eu aí a fada madrinha disse pois não aí pegou a vareta na cabeça dele ele ficou com 90 anos moral da história todo homem pode ser até safado mas a fada madrinha é uma mulher então cuidado com o que você pede porque você pode você pode conquistar então aquecendo as turbinas para a fraternidade aquecendo os corações para um mês de alegria e nós teremos a partir da próxima terça né sempre uma terça festiva vocês vão ver aqui na próxima na próxima terça os talentos jovens da escola vocês vão se emocionar com um diabinho desse tamanho cantando Zaqueu então vamos estar nessa energia positiva vamos então começar agora essa energia levantando desejando uma coisa positiva para a pessoa que está aí do seu lado alguma coisa que vier em sua cabeça pode apagar aqui que está aí que está aí que está aí Cante a canta Cante a canção Tome bom que parece mal Que o mundo vai ser melhor pra quem Para só pra poder te ouvir Cantar a canção Não se preocupe se vai ser afirado ou não Cante a canção do seu coração e de sua vida Cante a canção Com amor, com paixão Cante! Cante, Deus vai sorrir Pra você e pra mim Cante a canção Cante a canção E saia cantarolando E saia Confiando que isso está elevando sua vibração Está fazendo você ficar mais perto das bolsas superiores Cante a canção E saia cantarolando E saia cantarolando E saia cantarolando Cante esse desejo Com fraternidade Com harmonia E muito amor no coração Faça esse compromisso Pra você ter uma noite de 24 muito feliz E aí